Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, canal O Azulejista. Pessoal, estamos aqui salvando um apartamento aqui no condomínio Rio Iguaçu, em Rio Preto. Mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui o piso. Porcelanato Amadeirado da Portinari e Abitari, 1,20x20, com niveladores da Nivelar Piso da Modim Place. Tá ficando show de bola. Aqui ele já tá entrando pra cozinha, amanhã nós vamos dar continuidade aqui na cozinha. Mas o que eu quero falar pra vocês, pessoal, é que eu fui surpreendido hoje, algo muito legal, mas foi uma surpresa pra mim e queria compartilhar com vocês. No meu curso azulejista.net, nós temos duas aulas que falam sobre parcerias e dentro dessas parcerias nós falamos sobre o uso das redes sociais pra alavancar o seu negócio como azulejista. E eu fui surpreendido hoje justamente por isso. Quem tá me seguindo no Facebook, pessoal, e no Instagram, sabe que eu tô notificando nessa obra aqui, a Quartzulite, a Quartzulite, que é a empresa que tá nos apoiando aqui com toda assistência técnica com respeito à massa e rejunte. Também a Modim Place, que são os fabricantes e niveladores, também estão nos apoiando aqui. Então nós notificamos nas publicações a Quartzulite e a Modim Place. Mas também eu notifico o condomínio que eu estou trabalhando. Então, o primeiro dia que eu vim pra cá, eu descobri qual que era a fanpage do condomínio. Arroba, é... Arroba Condomínio Parque Rio Iguaçu. Então, todas as fotos que eu posto, tanto no Facebook como no Instagram, as pessoas que moram no condomínio ou que trabalham no condomínio acabam vendo as fotos. Por quê? Porque eu notifiquei o condomínio. Hoje eu tava trabalhando aqui, na hora do almoço ali, você tira aquele cochilo básico, né? Coloquei uns papelãozinhos ali, tava tirando uma sonequinha, bateram na porta. Aí, eu abri a porta, a pessoa falou assim, você que é o Franz? Eu falei, sou... Cara, acabei de ver um vídeo seu assentando esse piso aqui no Facebook. Eu entrei no perfil aí do condomínio, eu trabalho na construtora, na construtora que construiu o prédio, então tô fazendo um serviço aqui nesse bloco de condomínios aqui. E tava sapiando ali na fanpage do condomínio, aí eu vi suas fotos, cara. Viu o teu trabalho, vi que você tava trabalhando aqui. Cara, eu saí te procurando e acabei te encontrando. Poxa, gostei do teu trabalho e tal e eu tenho um trabalho aí, cara. Tenho um apartamento pra fazer também e eu quero que você vá lá fazer pra mim. Cara, o cara já saiu daqui com o meu telefone, já saiu com a referência do trabalho já pronta, ele viu, passou a mão no piso. Então, assim, pessoal, a dica é a seguinte, usem as redes sociais pra alavancar o seu negócio. Pessoal, fotos e vídeos, eles mostram o seu trabalho para o mundo. Então, quando você estiver fazendo uma obra, tenta notificar o máximo de situações possíveis, o máximo de pessoas possíveis ou de empresas. Então, se você tá trabalhando com o piso da Portinari, notifica, arroba Cerâmica Portinari. Lá na fábrica, a Cerâmica Portinari vai ver que em Rio Preto tem alguém trabalhando com o produto dela. Se você trabalha, pegou nota fiscal, viu que a loja X vendeu esse material pro cliente, notifica lá, material fornecido pela loja Arroba X. Então, o pessoal da loja vai ver o seu trabalho. Se você trabalha com arquiteto, engenheiro, notifica todos eles. E também o condomínio, sabe por quê? Se você tá trabalhando num condomínio e você, quando vai postar suas fotos desse condomínio aqui, que você tá trabalhando, você coloca arroba condomínio tal, todas as pessoas que moram nesse condomínio, que tiverem obra pra fazer, já vão ficar sabendo que dentro do próprio condomínio tem um azulejista top de linha trabalhando lá. As pessoas vão entrar em contato com você, quer seja pessoalmente batendo na porta como que aconteceu comigo, quer seja deixando mensagem nas fotos mesmo. Olha, eu moro nesse condomínio que você tá sentando esse material aqui, no bloco tal, no apartamento tal, meu telefone é tal, você não pode vir aqui dar um orçamento? Pode ter certeza que o uso das redes sociais vai ajudar muito você a alavancar o seu negócio e o seu trabalho vai girar cada vez mais, você vai conseguir cada vez mais trabalhos aí. Usem as redes sociais, pra notificar alguém nas redes sociais, pessoal, usem arroba e o nome da pessoa ou o nome da empresa na frente. Sempre arroba antes, tá bom? Arroba Portinari, arroba QuartzLite, arroba Moodin Plus. É assim que você notifica as empresas, as pessoas, os condomínios, todo mundo. Com o máximo de pessoas possível conhecendo o seu trabalho, a maior a sua chance de conseguir novos trabalhos excelentes, com preço legal, pra você faturar uma grana aí na sua cidade. Beleza, pessoal? Essa é uma dica do curso aslegista.net, como eu disse pra vocês, dentro do curso aslegista.net nós temos duas aulas sobre parcerias e uma dessas partes, uma parte dessas aulas fala sobre o uso de redes sociais. Hoje eu tive aqui uma amostra ao vivo aqui, o cara bateu na porta, foi super legal e tô passando essa dica aí pra vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curtam, compartilhem, deixem seus comentários, novos comentários, formam uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui!